Nossa, Fitek, que vibe gostosa Uma city por Canary Kelly Amor proibido que o sangue feve No primeiro dia eu já amo sua pele Mas fode gostoso nadar nesse pé No segundo dia eu moro nas suas coxas E você já ama minha cara de tédio A vizinhança já sabe quando cê vem viver Uma city por Canary Kelly Amor proibido que o sangue feve No primeiro dia eu já amo sua pele Mas fode gostoso nadar nesse pé No segundo dia eu moro nas suas coxas E você já ama minha cara de tédio A vizinhança já sabe quando cê vem viver Foda-se a gostosa tanto que ela grita Que tem pena de você até ginecologista Ativista de sentar na pica Dormir de conchinha até raiar o dia Pc sabe, eu tô sempre na minha Pc sabe, eu tô de quebradinha Todo paredão é saladainha Se eu não contato pra demoradinha Um lance tipo Canary Kelly Amor proibido que o sangue feve No primeiro dia eu já amo sua pele Mas fode gostoso nadar nesse pé No segundo dia eu moro nas suas coxas E você já ama minha cara de tédio A vizinhança já sabe quando cê vem viver Um lance tipo Canary Kelly Amor proibido que o sangue feve No primeiro dia eu já amo sua pele Mas fode gostoso nadar nesse pé No segundo dia eu moro nas suas coxas E você já ama minha cara de tédio A vizinhança já sabe quando cê vem me ver E você já ama minha cara de tédio